E aí galera, beleza? Aqui é o Dexy, bem-vindos a mais um vídeo de Archi... Archi... não, calma... Archi... Archi Redemption, e olha aqui que a gente tá, galera, é o seguinte, maluco, isso aqui... É... Ah... Ih, como é que é o nome dela? Pera aí... Deixa eu pegar o nome dela aqui, galera... Ah... Ah, tem aqui... É a Broken Broodmother... Eles falam, pelo menos na descrição lá... Tá como... É... Dark Broodmother... Dark Broodmother... E cara, ela tá muito bem feita, muito bonita, olha isso, cara... Sério... Muito bonita... Opa, pera aí... Aqui ela vira comigo... Olha isso aqui... Pera aí, só deixa eu colocar um... Um diazinho... Colocar as 10 aqui, ó... Não mudou porra nenhuma, mas tá tudo bem... Deixa isso aqui... Ah... Galera, tá sem som porque, ó... Quando eu ponho aqui... Essa música que tá tocando... Ela dá copyright... Eles foram muito inteligentes, né... Muito bacana, então... Tem que tirar o som... Bom... É... Eu sou maniado aqui pra vocês verem, então vamos testar o poder desse bichão aqui, cara... É um boss, hein... Ah... É... Diferente daquele Gigano... Gigano... Dodô Gigano que eu puxei... É... Existem dois daquele Gigano... Tem o Gigano Dodô... Que é o boss que fala lá... E tem aquelas animações da hora... E tem esse tipo de música também... E tem... Aquele que eu puxei que é o Tamável... E se eu não me engano... O Gigano que é o boss... Você não consegue Tamar... Quando você pede pra Tamar ele... Ele tipo... Morre... Mas esse aqui por algum motivo... Deu pra Tamar... O The Force Termine ali... Deu pra Tamar... De boa... Tá... Ué... Puta... Eu só queria dar uma subidinha ali... O problema é que ela tiver lenta pra cara... Olha, mano... Isso... Olha como eu tenho raiva de bicho lento, velho... Nosso... Mas como eu tenho raiva de bicho lento... Olha, mano... Minha avó pelada dançando tango... É mais rápido que isso aqui, mano... Olha aqui um alfazinho... Já vamos testar aqui nele, ó... Tome... What the fuck? Oxi... É 4 milhão mesmo, é? É a Vera, é isso? E foi-se o Alpha já? Oxi... Que loucura, velho... Pera aí... Deixa eu ver se... Parou a musiquinha... Aí, galera... Acho que parou a musiquinha, hein... Acho que dá pra ficar... Acho que dá pra ficar... Aí, eu acho... Vamos ver se... Meu Deus! 4 milhões e 50... 150 mil... Quanto tem... Quanto tem de coisa... Ih, não dá pra ver... Pera aí... Pera aí... Montar a distância... Mudar... Desabilitar... Coleta de itens... Podia... Deixar a coleta de itens, né... Porque não pega... Ah, não... Vai começar a música... Porque eu desmontei dela... Eita, que... Que bizarro, né... Esse grito... Opa... Ah, não começou a musiquinha, não... Melhor assim... Musiquinha da direitos autorais... Copyright... Eu não gosto disso... Isso é... Feio... É chato, galera... Mano... O bicho dá 4 milhões... What the fuck... Olha lá... Que bicho que vai ganhar disso aqui, velho... Apesar que eu não sei quanto ele tem de vida, né... Porra... Queria ver a build dele... É... Sai... Será que se eu fizer um... Super Spyglass eu consigo ver? Vou tentar fazer aqui, peraí... Beleza... Para, bichinho... Isso não é muito chato... Eita... Nossa, velho... Eita, que me assusta toda vez com isso aqui... Toma... Vamos ver aqui, ó... Fiz o Super Spyglass... Vamos ver quanto de vida tem... Não mostra... Opa... Ah, não... Titano Mira... Titano Mira Zangão... Olha os bicho que matou... Não mostra, galera... Que eu tenho... Que droga, mano... Ah... Eu queria ver o que eu tenho de vida... Meu Deus... Que susto... Toda vez esse bicho... Que bizarrice... Tá bom... Bate aqui, ó... Toma... Vai tirar a musiquinha... Tirar a musiquinha não, né... Aí... Boa... Caraca, mano... O bicho é muito forte... Muito... Tremendamente forte, velho... Eu queria ir lá na... Olha isso... Vamos ver se ele toma dano de queda... Poxa... E pode ir se ele... Andar na... No... No... Coisa... Eita... Ele anda no ar, velho... Mano... Olha que da hora... Esse bicho é muito bonito, velho... Não tem... Não tem... Oxigênio também, ó... Pode ficar de boa na água... Só que é muito lerdo, mano... Ah, velho... Trazei minha avó aqui pra montar ela, mano... Olha... Aí... Na água, então... O bicho é escrotasso, mano... Porra... Eu queria uns alfa aqui, mano... Nossa... Não quebra nem... A árvore... Vamos fazer o seguinte, galerinha... Deixa eu ver um alfa aqui... Alfa gigante... Vamos puxar um level 1000 aqui, ó... Aí, ó... Vamos ver o que que dá essa treta... Olha o bicho bate, hein... Ops... Acho que já se foi um disco voador gigante... 2000... 3.000... 3.000... Meu Deus... 4.000... 4.000... Nem mexe, velho... Ó... Abrei uma porrada e entrou em rage... Mano... A vida do bicho nem... Nem se mexe... Não tô de God, galera... Não tô de God... Em cima dela... Nem de Infinity Test... Nem nada... É que a rate do server tá alta pra subir dano... Pra subir vida... Mas, ó... Uma porrada do gigante não chega nem perto, velho... Toma... Caraca, mano... Vamos pôr uns 10.000 aqui, galera... Vamos ver quanto ele dá... 150 e poucos mil... Mano... É um Alpha Gigano... 10.000, galera... Toma uma... Leitou em rage... Toma duas... Toma três... Maluco do céu... Cê é louco... Broken Bird Mother... Ou... Como tá a descrição lá no... No site deles... No site da... Oxi... Tirou 2.000 disso aqui... Bichão... Tinha... Resistência, hein... Como tá escrito no pop site da... Do ACA... É a Dark Bird Mother... Mano... Sério... Olha esse bicho, velho... Olha que lindo... Ó... As patinhas dela tipo... Incha... E vai passando, ó... Que louco... Da hora... Gostei... Muito, muito, muito bonita, velho... Muito da hora... Vamos ver... Ó... Botou direito... Botou direito... Taca teia... Vamos ver... Taca teia... Eita... Dá uns daninha aí, hein... Mais mil e pouco... E o... 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 C... Ah... C tá com os foguinhos... É... Mas o foguinho aqui não é muito forte, não... Perto dessa pentada violenta que ela dá, velho... Olha isso... Isso é louco, mano... É muito forte... Quatro milhões, mano... É... É... Na arena quando a gente jogava no AK... No... É... No... Comes Alive... Tipo... Ela era forte... Ela era muito forte... Mas... Ela... Tipo... Ela dava esse ataque aqui, ó... Tirava mesmo, eu lembro... Dois milhões... Quatro milhões... Eu não lembro exatamente o quanto... Mas tirava muito, muito, muito... É... Só que na nossa mão isso aqui você dá esse... Ela não dava esse hit toda hora, ó... Ela ficava mais tacando minion... Tacando... Essas paradinhas aqui, ó... Essa é a teia... Cê é louco, mano... Muito, muito, muito forte o bichão... O mais forte até agora... Ó... O... O... O Dodô... O Dodô Gigano... O Gigano Dodô... Ele dá oito... A gente chegou em oitocentos mil, cara... De dano... Esse aqui dá quatro milhões... E... As porradas do Gigano lá... Alpha... Level dez mil... Não causava quase nada nela, mano... Nada, nada... Cê tá maluco, mano... Eu ia pra... Eu ia pra ilha... Fazer o teste... Mas, cara... Não tem bicho que bate nela... Não tem bicho que ela não vai bater... Além de demorar pra caraca pra chegar lá na ilha... Eu vou chegar lá pra fazer isso aqui, ó... Morreu todo mundo... Opa... Morreu todo mundo aqui também... Ixi... Foi embora... Uf... Acabou a ilha... Não vai ter o que fazer... Um Gigano Alpha... Level dez mil... Não fez nada... Imagina esses outros bichos... Não vai chegar nem perto, velho... Nossa, eu tô ansioso pra ver os outros bichos... Porque essa é a Blood Mother... Eu mostrei pra vocês o Gigano que tá ali... E a Blood Mother... A Blood Mother é sem comparação... Muito forte... Mas... Tem outros... Cadê, ó... Ah... Imortal... Imortal... Não, nem a Imortal... Ah... The Broken and Divine... Tem a Light Blood Mother... E as Manticulas ainda, boss... Nossa, deve ser um animal as Manticulas, velho... Que eu vou trazer pros próximos vídeos então... Fora as outras evoluções e tal... Tem uns... Tem uns bichos especiais... Tipo... Ó a descrição desse aqui... Oh my God... Death Worm... Nossa... Deve ser... Deve ser da hora, mano... Deve ser muito louco... Enfim, galera... Eu tô vendo o bagulho aqui... Desculpa, eu tô no site aqui... Tô vendo... Então eu deixei parado assim... Mas... Enfim, galera... Esse vídeo vai ficar por aqui... Espero que vocês tenham gostado... É... Cara, eu achei muito da hora essa... Essa Blood Mother aqui... Isso é louco... Muito da hora mesmo... Se vocês gostaram... Deixa aquele like... Compartilha... E desce aqui... Se você não for inscrito... Já se inscreve no canal... Pra não perder nenhum vídeo... E... Nenhuma live que eu vou fazer... Ah, se tudo der certo... Se eu conseguir chegar cedo da empresa... Sexta-feira... Eu vou tentar fazer uma live também... É... Aí eu vou fazer... Não sei... Live de... 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 De Monster Hunter... Ark... Ark Monster... Monster Ark... Não sei... Mas... Se eu conseguir... Eu vou fazer uma live aí pra vocês... Beleza? Então fiquem ligados aí no canal... Por isso eu falo... Se inscreve aqui... Que é pra não perder... Ok? Passa no canal do Mano Beacos também... Pra ele chegar logo... Ele tá quase no 100k... Galera... Ele merece muito... Merece um milhão, moleque... Gente boa... E... Muito esforçado pra trazer vídeo pra vocês... Ok? Passa lá também... Se inscreve lá... E é isso aí galera... Valeu... Falou... E até a próxima... Fui!